Olá, alunos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós chegamos à nossa última aula antes da revisão. Espero que o percurso que eu pensei para vocês nessa disciplina tenha contribuído para que vocês ampliassem os conhecimentos que vocês já têm, já construíram ao longo das suas histórias de vida, de escolaridade sobre textos. Nós vimos o texto narrativo, o texto dissertativo, argumentativo, o texto, o novo texto que se institui nessa contemporaneidade, que são os textos perpassados pelas novas tecnologias. Vimos na aula passada o texto jornalístico e hoje nós damos continuidade a esse tipo de texto. Então vocês foram acompanhando ao longo desses dois meses como que a produção dos sentidos vai se constituindo em cada tipo de texto. Vocês viram também uma noção muito importante que vem de Bakhtin, de gêneros discursivos, que ele vai dizendo Como em cada momento sócio-histórico, o homem tem determinadas necessidades e essas necessidades fazem com que determinados gêneros discursivos apareçam. Então nós temos bilhetes, cartas editoriais, nós temos o texto jornalístico aí em que se encontram muitos tipos de texto, nós temos classificados, nós temos notícias, nós temos carta do leitor. Enfim, como que todas essas possibilidades de dizer estão sempre ali presentes para atender às necessidades do homem. Então eu espero que essa noção de texto como um objeto sócio-histórico que produz sentidos e esses sentidos têm uma relação direta com as necessidades do homem a cada momento. E isso tenha ficado bem destacado para vocês. Na aula passada nós vimos então uma análise da primeira página do texto da Folha de São Paulo. E hoje nós vamos ver, dando continuidade, modos de dizer e efeitos de sentido que eu já mencionei na aula passada. E a gente vai ver então hoje mais explicitamente como isso acontece. Eu imagino que vocês tenham visto, porque as redes sociais noticiaram muito a morte dessa jovem de 21 anos, mãe de uma pequena menina de 2 anos. E eu trago aqui para vocês modos de dizer que eu encontrei fazendo uma rápida busca nas redes sociais. Então o que eu vi? Criança de 2 anos mata a mãe ao fechar janela do carro no pescoço. Isso aqui eu encontrei no site da UOL. Criança de 2 anos mata a mãe acidentalmente, né? No RC+, menina de 2 anos mata a mãe ao fechar janela de carro no IBAIA. Então eu quero problematizar com vocês. Quais são os efeitos de sentido criados com o verbo matar? O que é matar? Quem mata? Será que esse verbo é coerente com esse sujeito criança? Uma criança de 2 anos mata a mãe? Será que se o jornal, se o site, se o jornal impresso eletrônico trouxessem a formulação diferente? Mãe morre ao tentar tirar criança do banco do carro e o vidro subiu. Entendeu? Como é que eu posso dar destaque à criança, fazer com que ela seja o sujeito desses enunciados? E é claro que ao fazer isso, a notícia vende. Todo mundo quer ler. Como é que uma criança de 2 anos mata a mãe? E a hora que a gente abre ali, na página do computador, do celular, o que você consegue ler é a criança de 2 anos mata a mãe. O resto vem depois. Então por que é dito desse modo e não de outro? Então quais são os objetivos do texto jornalístico? Por que que ele usa determinadas formulações e não outras? Então isso é um dos exemplos que eu trago, somando ao que nós vimos na aula anterior, para que vocês duvidem dessa transparência da linguagem, para que vocês duvidem de que os modos de dizer são neutros, para que vocês percebam que ao dizer de uma maneira e não de outra, efeitos de sentido plurais são construídos. A mesma coisa sobre a Amazônia. Então nós temos aí a questão das queimadas na Amazônia, que a mídia falou, mostrou, enfatizou, isso foi notícia nacional, internacional. Nós vimos toda a polêmica que aconteceu entre o governo brasileiro e o governo francês, por conta das queimadas na Amazônia, e aí como que essa notícia também foi formulada em diversos anúncios, em diversas revistas, em diversos sites, como nós observamos aqui. Então, Amazônia em chamas, causas e consequências. Inferno na floresta, o que sabemos sobre os incêndios na Amazônia? Queimadas na Amazônia superam média histórica para o mês de agosto. Vejam que esses três enunciados constroem efeitos de sentido diferentes. Então, quando eu tenho Amazônia em chamas, eu já, o significante chamas constrói um efeito de sentido de um incêndio de terríveis proporções, de alguma coisa perigosa, de algum estrago muito grande, porque se alguma coisa está em chamas, nós sabemos, pelos sentidos construídos sócio-historicamente, que os resultados, os efeitos não serão bons. Aí, causas e consequências, mas não apontam. O uso de causas e consequências não dá para o leitor um efeito de denúncia. Tá, o que causou? Tudo bem, eu posso pensar aí numa suposta neutralidade. Vou dar para o meu leitor uma informação. Quais foram as causas da Amazônia estar em chamas e quais serão as consequências? Não sei, é a notícia, o desenvolvimento da notícia que vai produzir estes e outros efeitos de sentido. Mas a chamada, é isso que eu estou mostrando para vocês, o que impacto pode criar no leitor. Quando eu tenho inferno na floresta, aí eu já tenho um sentido que vai construir possibilidades de interpretação muito estranhas, porque inferno, quais são os sentidos que nós temos sobre inferno? A gente já vai recorrer, possivelmente, ao discurso fundador entre céu e inferno, que vem de uma interpretação do discurso religioso, que a gente tem que retomar para poder interpretar. Tudo que foi atribuído, tudo que é atribuído a inferno, então é coisa do mal. Coisa que arde, que queima, que atrapalha, que incendeia. Só que aí a gente tem uma outra questão. O que sabemos sobre os incêndios na Amazônia? Quando eu tenho essa pergunta acompanhada de inferno na floresta, eu já consigo perceber um efeito de sentido de que nem tudo que sabemos corresponde ao que realmente acontece. Então, deixa implícito que há sentidos que nós não sabemos, mas que eles estão ali circulando junto com o grande problema que foram as queimadas na Amazônia. E aqui eu já tenho um outro enunciado, então, que vai justamente trabalhar com esse significante. Queimadas na Amazônia superam média histórica apenas para o mês de agosto, que já cria um efeito de naturalidade. Há queimadas na Amazônia, mas no mês de agosto elas se superaram. Então, percebam que esses três modos de dizer produzem gestos interpretativos diferentes. E o leitor precisa estar atento a isso, porque ao dizer chamas, ou ao dizer inferno, ou ao dizer queimadas, sentidos diferentes são colocados em discurso. E nós precisamos estar atento a isso. Também, em relação às queimadas da Amazônia, nós temos, então, uma fotografia, né? Na foto, o pequeno Tamanduá Mirim luta para sobreviver em meio às chamas. Vejam, quantas fotografias poderiam ser possíveis aqui? Por que o fotógrafo escolheu essa? Por que ele conseguiu pegar justamente esse momento em que o Tamanduá está como se estivesse de braços abertos, suplicando socorro, auxílio? Que é justamente para criar esse efeito de sentido de, gente, a situação está terrível. Olha o que os animais, até os animais estão de braços abertos pedindo socorro. Então, ao mostrar essa foto e não outra, também efeitos de sentido são produzidos. E nós temos que, nós somos provocados a realizar gestos de interpretação que não podem ficar nossa, olha, olha que bonitinho, olha que dó, nossa, que pena, e pronto. Não. Mas quem é essa voz que fala? Qual é o ângulo da foto? Por que dessa maneira ou de outra? Que o mesmo acontece, então, nessa outra foto, né? Homens do exército trabalham no combate ao fogo no Pará. Eu fiz a pesquisa para escolher qual foto trazer, né? Nessa aula, que tem uma curta duração, e muitas fotos. Então, nós temos fotos do fogo, mais um dia bonito, temos o azul do céu, o fogo lá longe. Nós temos uma foto que vai mostrando, uma foto que é como se ela conseguisse capturar o movimento do fogo, se alastrando, se espalhando. E nós temos essa, em que os homens quase que se misturam ao fogo, às labaredas, ao escuro, que também cria um efeito de inferno. Isso aqui, acho que não pode ser discursivizado como uma simples queimada, mas como o próprio inferno. Então, eu gostaria que vocês percebessem esses modos de dizer. Então, como que ao dizer de uma maneira, eu silencio outros sentidos, mas que são possíveis e que estão ali. A necessidade, então, que se põe de levarmos para as salas de aula esses modos de dizer. De instigar o nosso aluno a não ficar lendo só a superfície linguística. De sempre relacionar o texto ao contexto. De sempre pensar quem escreveu o que, para quem, a partir de que lugar. Pois assim, a gente consegue participar do processo sócio-histórico de produção dos sentidos. A gente consegue formar leitores. E não sujeitos que vão à escola para codificar e decodificar. Vejo vocês, então, mesmo que virtualmente vocês me veem, muito mais do que eu consigo vê-los, obviamente, na próxima aula, que será aula de revisão. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.